Gerardus Mercator talvez seja um dos mais bem conhecidos dos cartógrafos, por ter mapeado o mundo sobre um globo. Mas você já ouviu falar que o anatomista alemão Corbinian Brodmann foi um pioneiro no mapeamento do cérebro humano? No início do século XX, ele descreveu o córtex cerebral de acordo com a sua cito-arquitetura ou sua estrutura histológica e organização. Ao fazê-lo, ele mapeou o cérebro em 52 áreas, que foram então correlacionadas com várias funções corticais. De origens humildes, como o filho de uma empregada doméstica e um professor de escola, que o descreveu como pouco capaz, Brodmann certamente superou as expectativas durante a sua carreira médica. Entretanto, a sua pesquisa foi interrompida pela Primeira Guerra Mundial e terminada pela sua morte súbita e inesperada. Quem sabe o que mais ele poderia ter descoberto? Apesar disso, Brodmann deixou a sua marca na Neuronatomia e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o seu legado, as áreas de Brodmann. Vamos começar nosso tutorial com uma breve visão geral dos assuntos que vamos falar hoje. Mas não se assuste, eu não vou levá-lo por cada área ou esperar que você aprenda cada uma delas. Nós ficaríamos aqui o dia todo. Em vez disso, eu vou discutir as principais áreas de Brodmann encontradas em cada lobo do cérebro. Então, hoje nós vamos ver as áreas encontradas no lobo frontal, no lobo parietal, no lobo occipital e no lobo temporal. Por fim, nós vamos concluir nossa videoaula com algumas notas clínicas. Antes de mergulharmos no assunto, é importante mencionar que a classificação de Brodmann baseia-se no fato de que o córtex do cérebro humano é formado por seis camadas celulares. A camada molecular, a camada granular externa, a camada piramidal ou a camada piramidal externa, a camada granular interna, a camada ganglionar ou camada piramidal interna e a camada multiforme. A estrutura histológica e a organização dessas camadas variam entre as áreas, ou seja, cada área de Brodmann é caracterizada por um arranjo particular dessas camadas e das células que são encontradas nelas. Conforme exploramos essas áreas, nós não vamos estudá-las na ordem numérica, mas sim de acordo com os lobos do cérebro onde elas se distribuem. Então, sem mais delongas, vamos começar com as áreas de Brodmann encontradas no lobo frontal. Primeiro, vamos nos familiarizar com o lobo frontal, que é a maior parte de cada hemisfério cerebral. Ele é separado do lobo parietal pelo sulco central e do lobo temporal pelo sulco lateral. Suas funções incluem o controle de movimentos voluntários. Ele também está envolvido na atenção, tarefas que envolvem a memória de curto prazo, motivação e planejamento. Muito bem, então vamos ver as áreas de Brodmann importantes encontradas no lobo frontal, começando com a área de Brodmann 4, que também é conhecida como córtex motor primário. A área 4 de Brodmann está localizada no giro pré-central e controla movimentos voluntários. Então, quando você quiser impressionar os seus amigos com os seus passos de dança, esta é a área do cérebro que você vai usar. Aqui nós podemos ver a superfície lateral do cérebro, mas essa área também se estende para a superfície medial do hemisfério, como nós podemos ver na nossa próxima imagem aqui. A área 4 de Brodmann contém um mapa organizado de forma somatotópica do lado contralateral do corpo, que é frequentemente representado usando o homúnculo motor. Como você pode ver, as áreas que se relacionam a movimentos mais complexos ou finamente controlados, como os músculos da face e da mão, são mostrados maiores, o que representa a quantidade de córtex cerebral associado a elas. Áreas como o dorso, que é responsável por movimentos mais amplos e grosseiros, são projetadas sobre áreas menores do córtex cerebral. Em seguida, nós vamos falar sobre a área 6 de Brodmann, que contém o córtex pré-motor e o córtex motor suplementar, e está localizada imediatamente anterior ao córtex motor primário. Essa região é crítica para o planejamento dos movimentos voluntários. Essa é a área que você usa para planejar exatamente como você vai executar os seus movimentos. Novamente, você pode ver que essa região se estende à superfície medial de cada hemisfério cerebral. Agora, nós estamos vendo a área conhecida como campo ocular frontal, formada principalmente pela área 8 de Brodmann, de uma perspectiva medial e lateral. Como o nome sugere, essa área tem um papel no movimento do olho. A próxima região que nós vamos discutir é parte do córtex dorso-lateral ou pré-frontal anterior. Então, aqui nós podemos ver a área 9 de Brodmann, que está envolvida no planejamento, na organização e regulação motora e sustentação da atenção e na memória de trabalho. Agora, nós estamos vendo a área 10 de Brodmann, que situa-se no córtex do polo frontal e está envolvida na recuperação da memória e em funções executivas como tomada de decisões. As últimas duas áreas que nós vamos ver são conhecidas em conjunto como área de Brocá, que é nomeada em homenagem ao médico francês, Paulo Brocá. A área de Brocá consiste nas áreas de Brodmann 44 e 45. Essa área é encontrada no lobo frontal do hemisfério cerebral dominante. E está envolvida na produção da fala, compreensão da linguagem e gestos relacionados à fala. Com as principais áreas do lobo frontal cobertas, vamos continuar para as áreas de Brodmann encontradas no lobo parietal. Aqui nós podemos ver o lobo parietal, que está separado do lobo frontal pelo sulco central e do lobo occipital pelo sulco parietal occipital. A sua principal função é a integração e o processamento de informações sensoriais de todo o corpo. As primeiras três áreas que nós vamos ver são conhecidas em conjunto como córtex somato sensorial primário. O córtex somato sensorial primário está localizado no giro pós-central e é formado pelas áreas de 3, 1 e 2 de Brodmann. Essa área simplesmente reflete as suas localizações no cérebro de anterior para posterior. Essa região é responsável pelo processamento de informações sensoriais, incluindo o tato, a própria excepção, a nocicepção ou percepção da dor e a temperatura. Quando os receptores detectam uma dessas sensações, a informação é enviada para o tálamo e em seguida para o córtex somato sensorial primário. Como nós podemos ver aqui, o córtex somato sensorial primário se estende para a superfície medial do hemisfério cerebral. As áreas de Brodmann 3, 2 e 1 contêm ainda um mapa do lado contralateral do corpo organizado de forma somatotópica, que pode ser representado pelo que é conhecido como homúnculo sensorial. Como você pode ver, as áreas mais sensíveis do corpo são representadas maiores, ou seja, maiores partes do córtex estão associadas a elas. As próximas duas áreas que nós vamos discutir são parte do córtex somato sensorial de associação. Primeiro, nós temos a área 5 de Brodmann, que nós podemos ver aqui de uma perspectiva medial e lateral. Essa região está envolvida na percepção do espaço pessoal e na utilização de imagens espaciais no raciocínio dedutivo. Muito bem, vamos continuar para a área 7 de Brodmann, que nós podemos ver aqui destacada em verde. Essa região está envolvida na coordenação visual motora, como quando estendemos o braço para buscar um objeto. Em seguida, nós temos a área de Brodmann 39, que fica localizada no giro angular. Essa região está envolvida na leitura, geração de sentenças e na matemática. Por fim, nós temos a área 40 de Brodmann, localizada no giro supramarginal. Essa área está envolvida na percepção e processamento da linguagem. Agora que nós vimos o lobo parietal, vamos falar sobre as áreas de Brodmann no lobo occipital. Então, primeiro nós vamos ver a localização do lobo occipital, que nós podemos ver destacada agora em verde. O lobo occipital é separado do lobo parietal pelo sulco parietoccipital e é responsável pelo processamento de informações visuais do olho contralateral. Muito bem, agora vamos ver as principais áreas de Brodmann, encontradas no lobo occipital, começando com a área 17. Ela fica nas paredes e no assoalho da parte posterior do sulco calcarino. Nós podemos ver a área 17 melhor de uma perspectiva medial do cérebro. Essa área também é conhecida como córtex visual primário, ou V1. Você também irá vê-la chamada de córtex estriado devido à aparência das linhas brancas na sua superfície. O córtex visual primário processa os estímulos visuais. Especificamente, ele está envolvido na detecção de padrões e intensidade luminosa, bem como reconhecimento de cores. Em seguida, nós temos a área 18 de Brodmann, que corresponde à área visual V2, e a área de Brodmann 19, que é mais associada à área visual V4. Há um debate se a área visual de V3 está localizada na área 18 ou 19. Juntas, essas áreas são conhecidas como córtex visual secundário. O córtex visual secundário envolve o córtex visual primário e recebe dele fibras aferentes. Sua função é correlacionar a informação visual recebida na área visual primária com tamanhos, cores e formas vistas anteriormente, o que permite que um indivíduo interprete o que ele está vendo. Nós temos uma última região para estudar, então, vamos continuar para as áreas de Brodmann encontradas no lobo temporal. Aqui, nós temos o lobo temporal, que é separado dos lobos parietal e frontal pelo sulco lateral. O lobo temporal está envolvido no processamento de estímulos audiovisuais, na formação de memória de longo prazo, na percepção do olfato e na compreensão da linguagem. Primeiro, nós temos a área 22 de Brodmann, que também é conhecida como córtex auditivo secundário. No hemisfério dominante, ela contém a área de Wernicke, que é nomeada em homenagem ao médico alemão Karl Wernicke e está envolvida na compreensão da linguagem. Em seguida, nós temos a área 27 de Brodmann, que nós podemos ver aqui de uma perspectiva medial. Essa área está localizada no córtex piriforme e está envolvida na percepção do olfato. As próximas duas áreas que nós vamos discutir são as áreas 35 e 36 de Brodmann, que são encontradas no córtex perirrinal. Essas áreas estão envolvidas na memória. Muito bem, vamos falar da área 37 de Brodmann, que inclui o giro fusiforme. Essa região é crucial para o reconhecimento facial. As próximas duas áreas que nós vamos discutir são conhecidas coletivamente como córtex auditivo primário. O córtex auditivo primário consiste nas áreas 41 e 42 de Brodmann e é responsável pelo processamento de informações auditivas. A última área que nós vamos discutir é a área 43 de Brodmann, que também é conhecida como córtex gustativo primário. Essa região é responsável pela percepção do paladar. Vale a pena mencionar, nesse momento, que o mapeamento do encéfalo de Brodmann não é infalível. Primeiro, ele não levou em consideração a variabilidade interindividual da localização e das dimensões das áreas. Portanto, mapas probabilísticos são necessários para contrabalancear essa variabilidade entre os indivíduos. Mapas probabilísticos quantificaram a variação entre indivíduos quando certas áreas do cérebro são ativadas. Eles fazem isso ao expressar cada área em termos do número de indivíduos em que ela foi ativada. Por exemplo, em um estudo com 50 indivíduos, um valor de 50% significaria que 25 indivíduos ativaram a respectiva região cerebral. Avanços nos métodos de imagem mostraram também que várias áreas de Brodmann podem ainda ser subdivididas em áreas menores. Outra limitação é a definição observadora dependente dos limites das áreas corticais. Mais uma vez, os avanços nos métodos de imagem estão ajudando a superar esse problema. Muito bem, então, agora que nós estamos familiarizados com as áreas de Brodmann mais importantes, vamos para a clínica. Nas notas clínicas de hoje, nós vamos falar sobre a afasia, que é quando uma pessoa tem dificuldade com a sua linguagem ou fala. A afasia, geralmente, é causada por um acidente vascular ou lesão cerebral e, portanto, geralmente, tem início súbito. Nós vamos falar sobre dois tipos de afasia hoje, afasia de Broca e afasia de Wernick. A afasia de Broca também é conhecida como afasia expressiva e, como o nome sugere, indivíduos com essa condição têm dificuldade de se expressar. Ela é causada por lesões na área de Broca, que é formada pelas áreas de Brodmann 44 e 45. As pessoas com afasia de Broca sabem o que elas querem dizer, mas têm dificuldade em encontrar as palavras, o que pode resultar em uma fala lenta e arrastada. Entretanto, a compreensão da linguagem está relativamente preservada. Já a afasia de Wernick, também conhecida como afasia receptiva, envolve a dificuldade em compreender a linguagem. Ela é causada por lesão na área de Wernick, que é encontrada na área 22 de Brodmann. Esses indivíduos podem falar facilmente, mas as palavras que eles usam nem sempre fazem sentido. Eles podem ainda adicionar uma palavra não existente às suas frases e ficar confusos quando os outros não os entendem. Fonoaudiologia e terapia da fala e linguagem é a principal forma de tratamento de pessoas com afasia. O objetivo é recuperar alguma habilidade de comunicação do indivíduo, bem como fornecer métodos alternativos de comunicação, se necessário. Por exemplo, os pacientes podem descobrir que são capazes cantando em vez de falando, já que isso usa uma área diferente do nosso cérebro. Antes de nós finalizarmos nossa videoaula, vamos revisar brevemente o que nós aprendemos hoje. Nós começamos com as principais áreas de Brodmann encontradas no lobo frontal. Nós começamos com a área 4 de Brodmann, que é conhecida como córtex motor primário e controla os movimentos voluntários. Em seguida, nós vimos a área 6 de Brodmann, que contém o córtex pré-motor e o córtex motor suplementar e é crítica para o planejamento de movimentos voluntários. Nós então vimos a área 8 de Brodmann, que está envolvida no movimento ocular. E depois, nós vimos a área 9 de Brodmann, que está envolvida no planejamento motor. E a área 10 de Brodmann, que está envolvida na tomada de decisões. Por fim, nós vimos a área de Brodmann, que consiste nas áreas 44 e 45 de Brodmann e está envolvida na produção da fala. A nossa próxima missão foram as áreas de Brodmann encontradas no lobo parietal. Primeiro, nós vimos o córtex somato sensorial primário, formado pelas áreas 3, 1 e 2 de Brodmann. Essa região é responsável pelo processamento de informações sensoriais. Em seguida, nós vimos a área 5 e 7 de Brodmann, que são parte do córtex de associação somato sensorial. Depois, nós vimos a área 39 de Brodmann, que está envolvida na leitura e na matemática. E por fim, nós vimos a área 40 de Brodmann, que está envolvida na percepção e processamento da linguagem. Nós em seguida vimos as 3 áreas no lobo occipital. Nós vimos a área 17 de Brodmann, que é conhecida como córtex visual primário e processo informações visuais. Depois, nós falamos das áreas 18 e 19, que são conhecidas em conjunto como córtex visual secundário. Essas duas últimas regiões estão envolvidas na interpretação de informações visuais. Por último, nós vimos áreas de Brodmann importantes encontradas no lobo temporal. Primeiro, nós vimos a área de Brodmann 22. Essa região contém a área de Wernick e está envolvida na compreensão da linguagem. Depois, nós vimos a área 27 de Brodmann, que está envolvida na percepção do olfato, seguida pelas áreas 35 e 36 de Brodmann, que estão envolvidas na memória. Nós em seguida vimos a área 37 de Brodmann, que está envolvida no reconhecimento facial. As próximas duas áreas que nós vimos são conhecidas em conjunto como córtex auditivo primário. Essas eram as áreas 41 e 42 de Brodmann. A última área que nós vimos foi a área 43 de Brodmann, que é responsável pela percepção do paladar. Depois que cobrimos todas as áreas de Brodmann, nós discutimos a afasia nas nossas notas clínicas. Isso nos traz ao final da nossa videoaula sobre as áreas de Brodmann. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado por assistir. E bons estudos! Mas não deixe sua aprendizagem parar aqui. Visite o KenHub.com, onde você poderá ler artigos interessantes, avaliar seus conhecimentos com testes desafiadores, explorar o nosso Atlas para belas imagens anatômicas ou assistir mais videoaulas como essa aqui. Sim! Você encontrará tudo o que você precisa para dominar a anatomia rapidamente. Vamos lá! Clique no botão. Você sabe o que quer!